Agora, você vai curtir, dançar e fazer a festa, Polson Equipadora. Aqui, aqui, aí aqui já é a chave Allen, mais um aqui, ó, lá dentro, mais um estrela aqui, que é pra não quebrar o forro da porta, beleza? Mais um estrela aqui, tira a pecinha, ó, tirou, aí você vem aqui, ó, tira esse pitoquinho aqui, tem mais um estrela aqui em cima, Vem nesse ferrinho aqui, ó, tirou aqui fácil, aí você puxa pra cima, pronto, já tá solto, ó, empurra aqui, ó, pronto, é isso aí, ó, depois vem e tira a fiação aqui do, vem aqui rapidinho, Arthur. Segura a laninha. Pronto, pessoal, é isso aí, é só tirar aqui a fiação agora e trabalhar na porta, beleza? É isso aí, ó, curta e comenta, compartilha, toca no sino, sem se esquecer do nosso novo canal, Maitulas de Itamaracá. É isso aí, valeu e até a próxima. Pra tirar essa peça aqui, já tem até mostrando aqui, ó, o local de colocar a chave, ó, tirou aqui, fora danado, tirou aqui, ó, desengata a fiação, e tá aqui, ó, e é isso aí, já tá pronto pra trabalhar. Isso é Paulson Equipadora.